Já pensou em aprender inglês online totalmente gratuito? E o melhor, o custo é completo, com certificado e você vai poder aprender utilizando apenas o seu celular. Então, se você não me conhece, eu sou Israel Rocha e diariamente eu trago um vídeo aqui no canal sobre como ganhar dinheiro online, renda extra e mentalidade de sucesso. Então, vamos direto aqui para a plataforma que eu vou mostrar para vocês hoje. A plataforma que eu vou mostrar para vocês hoje é a CULTIVE, Cursos Gratuitos de Qualidade. Aqui na CULTIVE você aprende idiomas, se prepara para o concurso OAB, Enem e se desenvolve pessoal e profissionalmente. Cursos gratuitos com certificado para você ir mais longe. Então, meus amigos, como eu falei para vocês, aqui na CULTIVE você vai poder fazer diversos cursos como Enem, cursos para OAB e também vários cursos de idioma. Eu vou mostrar tudo isso para você. E o melhor, você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você pode fazer vários cursos e todos esses cursos têm certificados e são online e totalmente gratuitos. Estude do seu jeito e no seu tempo. Então, aqui nos cursos da CULTIVE você vai encontrar curso de idioma, concurso Enem, OAB, carreira de negócio. E como você pode ver aqui, de idiomas, tem inglês e o curso inglês completíssimo com 225 aulas. Espanhol com 236 aulas, francês, italiano básico, libras e práticas de inclusão, inglês CULTIVE 2.0, introdução ao coreano, italiano do básico ao avançado e muitos outros cursos. Você pode clicar aqui em explorar os cursos. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, vamos continuar vendo aqui a plataforma CULTIVE. Aqui na CULTIVE você vai encontrar educação gratuita para todos. Já são mais de 2 milhões de alunos estudando na plataforma. Mais de 400 mil inscritos no canal do YouTube. Então, vai ter... Eu vou deixar um link aqui no canal do YouTube deles para que vocês possam conhecer. Mais de 5 mil aulas disponíveis para você estudar totalmente gratuito. Então, por que você deve estudar aqui na CULTIVE? O acesso aqui na CULTIVE é ilimitado, gratuito e para sempre. A CULTIVE democratiza o acesso ao conteúdo educacional de qualidade para que você conquiste os seus objetivos. Estude quantos cursos quiser, com certificado e totalmente sem mensalidade. O conteúdo é completo, milhares de videoaulas com professores qualificados, metodologia voltada ao ensino online, conteúdos direcionados para o que é importante você saber e outros recursos pedagógicos que ajudam no seu aprendizado. Eu já dei uma olhada aqui em alguns cursos. Você vai ter também materiais de apoio, apostilhas para você baixar. Então, os cursos são muito completos mesmo. E aqui, como eles estão falando, materiais complementares. Então, você pode baixar o material de apoio para acompanhar a explicação do professor durante as aulas e praticar o que aprendeu com questões e verificar o seu progresso. Além do clube de benefícios exclusivos. Então, vai ter o blog também, se você quiser conhecer. Então, aqui você vai ter várias matérias aqui no blog sobre carreira e negócios, sobre os cursos, concursos e muitas outras coisas. Aqui você vai ver alguns depoimentos. Eu sugiro sempre que você observe todos os sites. Então, aqui. Todos merecem a oportunidade de aprender. Somos um EdTech com a missão de levar um ensino online gratuito, de qualidade, sempre, para qualquer pessoa e em qualquer lugar. E você pode já clicar aqui em criar minha conta. Ou você já pode também aqui direto fazer o download dos aplicativos. Aqui no Google Play e na Apple Store. Então, aprenda onde e quando quiser. Use o seu tempo livre de forma mais produtiva com o aplicativo Cultivo para Android e para iPhone. Faça o download e estude gratuitamente. Então, é muito simples. Aqui são alguns cursos que tem. O curso de francês online, espanhol online, inglês online completo, italiano, curso italiano do básico avançado, direito civil, direito constitucional, direito processual civil, português para concursos, curso de história para concursos. Na área de carreira e negócio tem coach para empreendedores, curso de empreendedorismo e impacto social, meditação e mindfulness para empresas, curso de marketing digital, fundamentos, curso de recolocação profissional, primeira fase da OAB, segunda fase da OAB e prática penal preparatória para a OAB. Também tem para o Enem, curso completo de Enem, curso de química para o Enem, biologia para o Enem, geografia para o Enem, matemática para o Enem e muitos outros. E também na área de saúde, curso preparatório para a prova revalida de medicina. Então, se você conhece alguém que está precisando fazer o Enem, alguém que vai fazer o Revalida, ou algum amigo seu que vai fazer a prova da OAB, ou você mesmo que quer aprender, ou conhece alguém que quer aprender, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu like porque isso ajuda muito esse canal a continuar espalhando essa mensagem e ajudando cada vez mais pessoas como você. Então, vamos aqui fazer o nosso cadastro aqui na plataforma Coutive. Então, para fazer o cadastro, é muito simples, você vai clicar aqui em criar minha conta. E é muito simples fazer o seu cadastro. Você vai colocar o seu primeiro nome, o seu sobrenome, o seu e-mail e vai criar uma senha. E vai colocar também o seu CPF. E quando você se cadastra, você já aceita os termos de uso e basta clicar em criar sua conta. Você também pode fazer o seu cadastro com o Facebook ou com a sua conta do Google. Então, eu vou fazer o meu cadastro aqui com a conta do Google para facilitar. Então, meus amigos, aqui na Coutive, quando você baixa aí o seu app, então vai retornar esse aqui. Comece a estudar. Escolha a categoria, define o curso que você deseja e comece a estudar. Então, basta você clicar aqui em ver cursos. Então, tem inglês, francês, espanhol, ou outro curso de inglês aqui, italiano básico, italiano avançado, inglês cultivo, libras. Então, alemão do básico intermediário, introdução ao coreano. Então, você vai escolher aqui o curso. Eu vou, como o tema do vídeo hoje é o curso de inglês, então eu vou selecionar aqui o curso de inglês. Então, é muito simples. Tem a certificação disponível, certificado disponível quando você concluir. Você pode clicar em MSA o curso e você pode ver as aulas. Então, o básico para comunicação, adjetivos para nomes, um pouco de vocabulário. Então, você vai vendo aqui todas essas aulas aqui. E vai ter muitas opções. Então, você pode clicar aqui em cursos. E você vai poder achar aqui todos os cursos que tem disponível. Aqui eu estou mostrando a versão de app. Então, você pode clicar aqui também na área de concurso. Se o seu tema aqui não é inglês, você quer fazer concurso. Então, você vai achar os cursos de direito civil, direito constitucional, direito processual, português para concurso. Você vai passando aqui para o lado. Vai ter carreiras e negócios. Então, você quer aprender coach. Se você é empreendedor, você quer aprender coach. Você quer aprender empreendedorismo. Tem marketing digital aqui. O fundamento do marketing digital, 15 aulas. Então, você vai aprender princípios e fundamentos. Google Ads, Facebook, Instagram, monetização, relacionamento e análise. Então, é muito simples. Então, o curso que você escolher aqui na área de carreiras, o A, B, o Enem. Aqui o curso do Enem, a gente vai mostrar também. Enem completo, química para o Enem. Vamos clicar aqui no Enem completo. Olha, no Enem completo tem mil, mais de mil aulas. 1.061 aulas. Então, dicas de estudo, a parte de arte, espanhol, educação física, redação, literatura, história, física, geografia, matemática, português, biologia, inglês, química, sociologia, filosofia. Então, você que está estudando aí para o Enem, aqui você vai encontrar um curso completo para você fazer a sua prova. Você tirar a sua nota e passar. Tem uma boa nota no Enem, também vai ter um curso completo. E você escolheu o seu curso aqui, basta você clicar em iniciar curso. Então, eu vou clicar aqui no idiomas. Vamos clicar aqui que eu vou aproveitar para esse ano francês online. Vamos clicar aqui em iniciar o curso. Então, assim que você se inscreve no curso, vai aparecer aqui um anúncio. Basta você fechar aqui o anúncio. Basta você fechar o anúncio. E já vai ter aqui, ó, iniciar o curso. Então, já vai ter as aulas. Então, basta você clicar aqui para ver as aulas. E você pode clicar para assistir cada uma dessas aulas. Eu não vou clicar aqui porque vai ter o som, vai ter o áudio. Mas deixa eu clicar aqui para que você possa ver aqui. E eu vou tirar aqui o áudio para que não aconteça nada. Então, já abriu a aula. Então, quando você concluir, você assistiu toda a aula, você concluir, vai ter aqui como concluir as aulas. Então, vai ter a aula não concluída. Aqui está a aula não concluída, porque eu não iniciei. E vai ter como concluir a aula. Você pode assistir mais tarde ou compartilhar essa aula. Então, tem todos os modos aqui do francês. A professora aqui é a Thais Barbosa. Vai ter as aulas. E aqui também tem a aula de material. Então, na primeira aula, já tem o material aqui para você fazer o download e acompanhar junto o material com as aulas. Então, meus amigos, eu espero que você consiga fazer o seu cadastro nessa plataforma. Tem muitas oportunidades de curso totalmente gratuitos para você. E você sabe que se você tem um curso de inglês, um curso de espanhol ou outro curso que você vai encontrar aqui na CUTIF, esses cursos vão ajudar muito você. Você, com um curso de inglês, provavelmente vai ter mais oportunidades de trabalho, tanto online quanto trabalho presencial. Você, normalmente, quem fala uma segunda língua, quem tem um segundo idioma no currículo, ganha mais do que quem não tem. Então, aqui na CUTIF você vai encontrar grandes oportunidades. Eu vou deixar o link aqui para o canal do YouTube da CUTIF fixado no primeiro comentário. E também o link para você fazer aí o seu cadastro na CUTIF e o link do site também vai estar fixado no primeiro comentário. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.